Eu tava sentindo essa energia ontem, sabe? A energia de alguém pensando em mim, de alguém forte, pensando forte em mim. E aí hoje eu acabo, peraí meu filho, eu acabo respondendo mensagens de pessoas, né? Porque eu não tenho raiva dessas pessoas não, sabe? São só energias que eu não quero na minha vida, sabe? Eu não quero certas energias na minha vida. Tudo que eu quero, meu filho, é paz, sossego e tranquilidade. E as pessoas também não aceitam, sabe? Porque todo mundo acha que ela tem uma ótima energia. Eu acho que, por exemplo, eu posso ter uma ótima energia pra conviver com certas pessoas, mas que talvez eu, na vida de outras pessoas, eu possa ter uma péssima energia. Eu tenho essa compreensão. As pessoas não, elas acham que elas são uma ótima energia pra todos os tipos de pessoas, ou aquelas questões de ser mimada, né? De achar que todo mundo tem que gostar delas só porque elas gostam, né? Eu aceito. Às vezes eu posso gostar de uma pessoa e a pessoa não gostar de mim e aí, em vez eu ficar, sabe, consumindo ali, tentando forçar a pessoa a gostar de mim, não. Eu simplesmente esqueço, né? Só que tem gente que não esquece que justamente elas não aceitam que alguém não quer elas na vida delas, sabe? Nossa, você e essa luz tá linda, não tô linda? Luiz, e ó, eu vou ter que tirar esse bocal aqui e colocar lá em cima só pra eu testar. Só como é que eu vou testar se não tem luz pra depois eu ligar e ver se tá funcionando. É porque o lá de cima me deu um pouquinho de medo que eu liguei ele ontem e tava muito quente. Tanto a lâmpada quanto o bocal tava muito quente. Aí eu vou trocar o lá de cima só pra ver se o problema não é no bocal. Aí, falar assim, você está na contraluz, por isso que você está escura aí no negócio. Gente, eu tô na contraluz porque eu gosto de estar na contraluz. Acha que eu sou fotógrafa? Não sei, não faço ideia que essa luz vai deixar minha cara mais escura do que se eu virasse de frente para a luz. Acha que eu não sei? Claro que eu sei, mas é porque eu gosto dessa luz. Como eu disse, eu gosto do recolhimento. Então eu gosto, olha que legal. Uma luz assim, mais intimista, né? Cara, eu tô fazendo um vídeo sobre acabou a luz. Estamos sem luz há horas, sabe? Então assim, a casa aqui tá claro ainda. Lá fora tá ainda são, sei lá, seis horas da tarde. Perto de seis horas da tarde. Já tem alguma claridade, né? Mas o resto da casa, se eu andar pelo resto da casa, vocês viram que é aqui, ó, na sala, onde eu só tenho uma janelinha. Vou mostrar a cortina até levantada. Aqui já tá totalmente escuro, entendeu? Então a gente tá dentro de casa, vou ao banheiro. Nem a janela do vasculhante do banheiro não aparece direito. Então é assim. Estou falando sobre estar sem luz, né? Então vamos ficar com essa luz aqui mais intimista, porque eu estou falando de coisas intimistas, estou falando de sombras, sejam alheias ou as nossas próprias sombras também, né? Eu reconheço que eu posso ter uma luz muito grande, assim, pra certas pessoas e que certas pessoas, que se elas convivessem comigo, eu seria uma luz sombria na vida dessas pessoas. Por quê? Cara, porque às vezes as pessoas não têm nada a ver com a gente. Nada, 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 nada a ver. E aí, se tipo assim, se a pessoa faz uma coisa, sabe, que eu não acho bacana, né? Que tipo, que não tem nada a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito e tal. É a liberdade dela ser assim? Claro que é. Da mesma forma que é a minha liberdade ser do meu jeito, gostar das minhas coisas e tal, né? Só que, dependendo do tipo de coisa, né, do tipo de comportamento que a gente está falando, se eu ficar na vida dessa pessoa, se tem alguma coisa muito forte, assim, que eu não concordo, eu não posso ser hipócrita, sabe, de ficar falando, ai, que legal isso que você faz, sabe? Sendo que eu tô achando que é uma bosta. Sendo que eu tô achando que, tipo, a pessoa faz uma coisa achando que ela é o máximo por causa daquilo. E eu acho que não. Eu acho que aquilo é, talvez, o aspecto mais negativo que a pessoa tem, entendeu? Então, assim, eu não posso ficar ali, de falsa, né, apoiando uma coisa que eu não acho legal, né? Que eu acho que, na verdade, não é legal. E se eu for sincera, sabe, eu vou acabar sendo negativa pra vida da pessoa, pro caminho que ela escolheu seguir, sabe? Então, eu vou ser aquele peso, eu vou ser aquela sombra pesada, eu vou ser aquela pessoa que ela vai esperar que esteja ali, aplaudindo, elogiando, apoiando ela nisso e tal, quando, na verdade, eu não sou. E aí, gente, não dá pra você conviver assim. Porque, assim, eu sei que, nesse caso, eu vou estar sendo negativa para o caminho dela, sabe? Pro caminho que ela escolheu e que é um direito dela, sabe? Ela escolheu, a pessoa fez uma escolha na vida. Que é diferente daquilo que você acredita, daquilo que você acha certo, daquilo que você acha bacana e tal. E aí, você vai ficar lá como a pessoa que vai colocar água fria, sabe? Naquilo que a pessoa... É um direito das pessoas serem como são. E aí, eu falo que, às vezes, não dá pra você conviver com certas coisas, porque... E não é que a pessoa esteja errada, porque é um direito dela ser como ela é, né? Mas é porque você não vai conseguir dar aquele apoio que a pessoa quer. Mas não de maneira verdadeira, sabe? E, às vezes, é preciso que cada um possa seguir o próprio caminho. Vendo o vídeo aí, quando eu falei, por exemplo, seja de amizades ou de namoro, que a pessoa quer conhecer todos os meus amigos, quer saber tudo sobre mim, você pode falar assim, ah, mas é normal, gente, você tá numa relação. É normal a pessoa saber tudo sobre você. Você não ter que ficar com mistério, né? Com quem tem uma relação de muita proximidade. Eu também acho. Mas eu acho normal quando a relação é natural. Então, exemplo. O meu primo. O meu primo é o meu melhor amigo de infância. Já nasci conhecendo ele, porque ele é um ano mais velho que eu. E a gente é amigo desde então. E aí eu não tenho problema nenhum em apresentar todas as pessoas para o meu primo. É natural fazer isto, sabe? É natural ele estar incluído, assim, em tudo. Tipo, se eu for... Uma situação em que eu vou num lugar e que ele possa ir também, eu vou apresentar, entendeu? Não é questão de esconder ou de querer esconder. A questão é que algumas relações você sente que é forçada isso, sabe? Que a pessoa, tipo, impõe isso. Não há essa imposição entre eu e meu primo. Ah, eu tenho que apresentar todas as pessoas que eu conheço para ele. Eu tenho que apresentar todas as pessoas que ele conhece para mim, sabe? Muitos dos meus amigos, assim, das pessoas que eu conheci na vida foram muito através dele, sabe? Eu não tenho ciúme de amigo, não. Nunca tive. Eu até acho meio estranho, sabe? Ter ciúme de amigo, sabe? Meio, meio... Não gosto, sabe? Porque eu gosto muito do meu espaço, né? Mas, assim, eu fico amiga dos meus amigos e tal, assim... Mas cada amizade tem um grau de intensidade diferente. Eu acho que há amigos que você tem certos papos. Há pessoas que você tem outro tipo de papos. Há pessoas que você considera referência em umas certas coisas. E aí, talvez, você consulte mais elas ou fale mais certas coisas com elas do que com outros amigos. Que alguns, por exemplo, podem estar com um assunto sério, né? Alguma coisa, assim, que você está passando. Alguns você acha mais referência para te aconselhar, para te falar alguma coisa que você precisa, sabe? E outros não. Às vezes, a pessoa não tem bagagem nenhuma de vida, você vai falar com ela para quê? Sabe? E, às vezes, essa pessoa que não tem pouca bagagem de vida, ela pode te dar conselhos em outras coisas e tal, né? Em outras, não, sabe? Então, o que eu estou falando é de pessoas que, às vezes, elas sabem quando... Porque nas relações naturais com as pessoas, você fica à vontade. Você fica completamente à vontade. E há algumas relações que você... Mas você goste das pessoas, sabe? Você sente elas te sugando. Você sente o peso, sabe? Eu tinha o plano de fazer mais um montão de coisas, só que estamos sem luz aqui há várias horas. Ai, gente, eu tenho que fazer tanta coisa. Eu tenho que fazer tanta coisa, cachorro. E a gente não tem luz. Eu não estou falando só de secar o cabelo, não, sabe? Coisas importantes que eu tinha que fazer. Ai, eu tinha que trocar um bocal de uma lâmpada aqui. Só que como é que eu vou trocar sem saber se o negócio funcionou, né? Eu tenho que ligar pra ver se funcionou, né? Estou esperando mensagem de cliente pra ver se vem amanhã. E aí, como eu estou sem internet, né? E a pessoa já pagou, sabe? Então, assim, eu preciso saber só o horário que a pessoa vai vir. Eu não tenho internet móvel no telefone. Não tem que eu não coloquei, né? Porque, assim, eu já pago a internet de casa e eu passo o tempo todo em casa. Eu só coloco internet móvel no telefone quando eu preciso sair pra cidade e tal. Só que eu saio muito pouco. Então, eu não fico colocando porque vence muito rápido. É... Uma metade de mim. E mesmo se eu colocasse... Estou com um problema aqui no meu bairro. Tem quase uma semana que a rede de telefone não pega aqui. A rede móvel. Já só pegava só uma. Que é a Vivo. As outras não pegam aqui, não. E tem uma semana que não pega. Aqui, a Vivo. Porque, assim, a única torre que tem aqui perto, né? De casa. É da Vivo. Ou seja, era pra funcionar, né? Mas não tá funcionando, não. E, assim, como eu não recebo chamadas, né? As pessoas falam comigo pro WhatsApp. Eu não tava nem sabendo. Eu fiquei sabendo que meu primo veio aqui. E aí, ele tem um telefone da Vivo. Só, basicamente, porque... Quando ele vem aqui, né? Pra ver o pai dele. É a Vivo que pega, né? Então, assim, ele lá na cidade, ele usa o... Acho que é claro. E aqui... Aí, ele tem que ter um telefone pra ele usar aqui. Quando ele vem aqui. Aí, ele que me falou. É... Que tava sem... Que tava sem a rede. Aí, eu olhei no meu telefone. Eu, realmente, não tenho nenhum pontinho de rede da Vivo aqui. Gente, agora tá o bril total. Eu só sei que tá em modo selfie. Porque o telefone indicou, mas... Pra... Ó, eu tô... Eu tô movendo, assim... A 180 graus. Agora... Vocês vão ficar tontos. A 360 graus. Mostrando a janela. Mostrando tudo. Não parece nada. Tão escuro. Que tá aqui dentro. Escureceu total. Sabe? E... Não sei nem por que que eu tô virada com a câmera pra... Pra minha cara. É igual o besta aqui. Com o telefone virado pra minha cara. Sendo que não tá dando pra ver nada, gente. É... Escureceu tudo, velho. Tudo. É porque eu tava usando a lanterna do celular, né? E agora eu tô usando o celular pra gravar, então. Tá sem luz. Não tem uma vela aqui. Porque a vela que eu tinha aqui, eu acendi pra santo, né? E... Então tá... Escuro aqui. Ô, gente. Olha. Tá desde o início do ano. Que só chove, 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 chove. São pouquíssimos os dias que choveu. Que não acabou a luz aqui. Cara, é muito foda isso. Muito foda, sabe? Você não poder ter um ritmo de vida normal. Porque tá sempre acabando a luz. E eu não quero dormir mais, sabe? Porque eu dormi um cadiquinha tarde pensando assim. Nossa, tem um montão de coisa pra fazer. Que depende de luz. E eu tô muito cansada. Tô muito cheia de dor. Essa semana foi uma semana muito braçal. E muito tensa. Muita coisa aconteceu. Em diversas áreas, né? Eu falei assim, vou descansar um pouco. Porque daqui a pouco, quando a luz chegar. Aí eu vou tá no pique. Pra fazer todas as coisas. Então agora eu tô no pique. Mas não posso fazer as coisas. Porque tá sem energia. Tá sem energia.